Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumo Astrolato de PS2 E hoje começa, mano, a nossa Copa América, mano Nossa primeira, nossa segunda na verdade, né, competição aí por seleção, mano Bom, vamos lá então, mano, partiu, jogo contra o Uruguai E depois temos jogo contra a Bolívia e Estados Unidos, né A bandeira aqui tá bugada, mano, mas é a Bolívia, tá? A bandeira da Venezuela ali Bom, vamos lá então, partiu, jogo difícil agora contra o Uruguai, mano Vocês sabem que o Uruguai é meio chatinho, né Mas vamos lá, espero que seja um grande jogo aí, começar a Copa América bem E tentar mais um título nessa temporada, né Que o título já foi, mano A Bundesliga já veio, agora só falta O que nos resta aí, né, é a Copa América, mano Então partiu Só vamos jogo contra o Uruguai E espero ser um grande jogo, mano Isso aí, mano, estágio da final da Champions Milênio Stadium Muito bom, hein Acho que é a casa do Brasil nesse patch aqui Casa do Milênio Stadium, né A casa do Brasil, velho Isso aí então Isso aí, mano Uruguai sem Cavani, né, mano Loucura O Suárez está ali Na contenção do ataque, mas Cavani não está pelas pontas hoje Bom, vamos lá então, partiu É nóis, Gabriel Jesus Neymar Trio de ataque, né Para esse jogo de hoje E vamos lá Espero fazer uma boa partida Aproveitar essa minha habilidade aí Agora eu tenho muito evoluído, hein, cara Dá para fazer um belo estrago já com essa habilidade aqui, mano Traz só o passe Para o Gabriel Jesus Faz Nossa, o Eurukatu, velho Isso Mas era fim de primeiro tempo O jogo mal, né Meu Minha parte, principalmente Errei dois passes De três e Não consegui fazer nada de Não consegui criar nada, né De bom O time até agora Mas vamos lá Segundo tempo vai melhorar Vou começar a pedir a bola também Só vamos Vai chegar no Luiz Suárez Bola de viada É escanteio, hein, para o Uruguai, velho Jogo difícil, hein, cara Jogo difícil, mano De que jeito a gente não conseguiu fazer nada, não, hein Só dá aos caras Aqui mesmo de fora da área Na trave, mano No travessão Essa bola voltou E é mim de novo Espera os caras vêm Ah, velho Esse cara tem muito equilíbrio, mano Que isso Sempre tem um carinha chato, gente No meu time adversário, velho Sempre tem Um cara que tem muito equilíbrio Nossa, dá muita raiva isso Boa Ele não passou Mas eu preferi chutar, velho Olha o time de goleiro tava, cara O goleiro fez a leitura perfeita ali O meu chute Poderia testar nesse canto aqui, velho Acho que o goleiro não ia pegar, não Esse era vai terminar um jogo Um jogo feioso, mano Um jogo feioso Zero a zero Começou muito mal Essa Copa América, velho Uma lição índia Como a gente não deve jogar E a Zara partiu, então O jogo contra a Bolívia agora Vamos lá, mano Contra a Bolívia Dá pra fazer um estragozinho, hein Opa Tá lá dentro Meu Deus Errei, cara Errei, mano Como assim Aqui mesmo Pé esquerdo Muito mal Chute, velho Caraca Só que eu deixei de tocar ali Pra quem tá passando aqui em cima Pra chutar E fiz um mal chute Agora vai Pé esquerdo O goleiro tirou, cara Que isso Que isso, mano Eu tô tentando tocar também Mas não tô vendo ninguém Vê, passando Vai de cabeça Boa jogada no travessão Caraca Bora, tio Boa Ah, velho Vou colocar pra dentro ali Olha isso, mano Caraca Passa pro Neymar Bateu Olha o chute Que isso não toca, velho O cara não tem posição Pra chutar, velho Boa Ah, velho Não acredito, mano Pô Caraca Pô, eu acabei de ter tocado pro Neymar antes Ah, dei mole Espere o zagueiro sair dele lá, velho Ele tava nem tampando Nossa, velho Tá, acho que deve que esse partido vai ficar 0x0 Boa Ó, o chute Fui eu que Ah, fé Apertei com a Dab Porque eu achei que era a bola pra mim Caraca Mano, ele pegou daquele jeito bom Mas foi ruim Aqui mesmo Pé direito Ah, no travessão de novo, cara Mano, pior que não tem ninguém pra tocar, velho Sabe quem é ninguém? Olha lá Marcação 1x1, mano Caraca, cara Marcação bizarra da Bolívia, cara Toca aqui, Neymar Não, 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 não Neymar Não, não Aqui, aqui Não, cara Não, aí tu pagou no pau, velho O que me dá mais raiva é eles não obedeceram, tá ligado? Tem que tocar a bola não com o pedido Esse é o certo Sabia que ia ficar 0x0, cara Marcação bizarra, mano Bizarra Fui o melhor jogador, mano Tirou esse sete Por fazer nada Caraca, mano É setinha roxa, velho Não, hein Caraca, já a gente vai ser eliminado Certeza, mano Certeza Ah, que a gente precisa da vitória agora, velho Ou empate, né Mas, pô Fala sério, cara Pô, setinha roxa, velho Isso sempre acontece em algum partido importante, cara É muito sacanagem isso, cara Na moral, velho Na moral Pô Injusto demais isso Cara, logo pra roxa Nem foi azul Foi logo a roxa, tá ligado? Nunca acontece isso direto, cara Beleza, partiu Então o jogo na Amsterdã Arena Só vamos Casa do Ajax É igualzinho o Millennium Stadium Que é feito um em cima do outro Mas, vamos lá Já tinha roxa Será que eu consigo fazer alguma coisa, mano? Espero que o time consiga Porque eu não vou dar conta, não, meu Vai, Gabriel Jesus Boa Ah, Gabriel Jesus Caraca, cara O cara faz errado Aí faz certo E faz errado de novo Galera, olha o Pulisicite aí, mano O Pulisicite era norte-americano Eu nem sabia, velho Deve ser naturalizado Olha o cabeceio Tira O companheiro de time O Pulisicite Aí Gabriel Jesus faz Porque tocou de novo, cara Só fazer, moleque Faz Aê Ah, mano Esse Brasil tá muito zicado, cara Mano O que ele não fez Aqui mesmo Batiram com a R2 Muito fraco, velho Muito fraco A setinha roxa é ousada, mano Pô, mano Caraca, quebrou o Jesus Boa jogada Chutei pro gol Nossa Da cair na hora do chute Eu chutei tudo errado Eu carrei, né, mano Boa jogada Pra só fazer Nossa, cara Ali embaixo tudo errado Com a setinha roxa, mano É, galera Vai ficar 0x0 de novo, cara Se a gente conseguir se classificar Vai ser muita cagada, mano A gente tem que ganhar, velho Só ganhar A classificação, gente Pô, velho Caraca, cara Gabriel Jesus tinha que ter feito, mano A setinha roxa Não vou garantir nada A gente já tá eliminado, cara Acho não Certeza, né Ossada, cara Ossada Eu joguei mal Mas o Brasil também Não copiou, não, velho Pô Ó aquela coisa Eu falei, cara Pra jogar bem O time tem que jogar também Só eu Muito difícil Tá mais jogando Como centroavante, cara Não dá, não Não dá mesmo Não sei porque eu escolhi Essa posição, velho No início Me arrependo, cara Me arrependo Por ter colocado Posição de centroavante Por ter colocado O segundo atacante E, ó Atacante lateral No caso, ponto, né Que eu sou Tô muito enrolado, cara Mano, sem dúvida Essa seleção do Brasil É a seleção mais pipoqueira Que tem Em todos os pés, velho Na moral Em todos os pés Que eu joguei Essa seleção mais pipoqueira Que tem, velho Mano, não ganha nada, cara Nunca passei de uma fase De grupo Com essa seleção aí, velho Os dois vão mostrar O que eu fiz Caraca, é muito ruim, velho Muito ruim Acho que é a formação Não sei, velho Bem ruimzinha Essa seleção aqui Dezera Agora sim Última evolução na temporada Resistência foi pra 94 Velocidade máxima foi pra 93 Resposta 84 Ali do outro lado Passe longo foi pra 65 Na velocidade, né A força dos futeos foi pra 91 A técnica de futeos foi pra 78 A técnica foi pra 82 E trabalha a equipe 75 Não sei pra que serve Dezera terminado Tudo aqui Temporada toda Borussia levou a Bundesliga O PSG levou A Ligue 1 Barcelona levou La Liga Manchester United levou A Premier League Juventus Levou aí A Serie A Team, mano Bom, aqui vamos ver Como é que ficou A situação aqui Das copas, né No caso aí Quem levou Cada copa De cada liga Bom Aqui todo mundo sabe, né Red Bull, Aipzig Em cima do Bayern Por 2x1 Na Europa League Foi o Líbio Marcel Em cima do Wolfsburg Por 10x0 Aqui Foi a Argentina, né A Argentina ganhou aí Em cima do Paraguai Nos pênaltis, mano Aqui na Team Cup Foi a Napoli Aqui no Manchester City Levou, boa Em cima do Manchester United Belo clássico, mano Manchester City me chamou, né Mas eles não estão nem classificados Pra nenhuma competição Europeia Ficaram em 9 Aqui o Atlético de Madrid Me chamou Perdeu pro Sevilha Por 3x1 Na provocação E aqui o Lyon Levou em cima do Toulouse Na Copa da França Bom, quem me chamou Foi o Chelsea Roma E Manchester City De time bom Esse tá aí Olha só, mano Caraca Foi uma evolução E tanta, velho Evolvendo muito Essa temporada Muito apelão O nosso personagem Mano Já no próximo jogo Com certeza A gente já vai estar Com a prisão de Dribble ali Já no 90, né Isso é bom demais Caraca Agora só proposta pesada Mano Real Madrid Juventus Milan Mônaco Lásio E Bahia de Munique Que isso, hein Só proposta pesada Bom, mas como vocês sabem Eu quero ganhar tudo aqui Com o Borussia Dortmund Borussia Dortmund Virou minha casa agora Bom, então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Peraí Describo uma habilidade especial Chute de longe Boa Tá precisão disso, hein Vamos ver como é que fica Nosso calendário Pra UEFA Champions League Essa temporada Bom, pão Porto, Lyon E Bahia de Munique, velho Que isso Que isso Bahia de Munique Não larga do nosso pé, cara Tenso, hein Tenso Bom, mas então é isso Eu vou ficando por aqui Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais